A ansiedade é um problema que atrapalha todos os candidatos, eu passei por isso como candidato que fui também para ser policial. O que gera ansiedade, na verdade, é a intenção, a hiperintenção de alcançar o seu sonho, que dá o famoso branco que o pessoal fala no dia do concurso. Então, o que acontece? Você está com um desejo extremamente elevado de ter, eu tenho que passar, eu quero passar no concurso da polícia militar, se eu não passar, o que vai acontecer? Eu vou me matar, eu vou jogar da ponte. Essa hiperintenção de passar no concurso gera um alto grau de ansiedade, é o alto desejo que você quer, esse desejo sufocante que atrapalha você até estudar para a prova escrita, inclusive fazer o concurso da polícia militar, dar o branco que a gente fala, como eu já disse. O segredo é você abrir mão, é até paradoxal o que eu vou falar, na verdade chama intenção paradoxal. O que é intenção paradoxal? Você abrir mão, quando você abre mão, se eu perder eu estou vivo ainda, eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, é o meu sonho, mas se eu perder eu estou vivo ainda, isso é o que importa. Quando você abre mão, esse medo vai deixar de atormentar você e você vencer ele. Porque o que acontece na vida dos candidatos é o seguinte, o medo de reprovar gera sintomas que é a reprovação. Olha que coisa interessante, o medo de reprovar faz com que eu reprove. Então o segredo é abrir mão. Lembrando, não é abrir mão do seu sonho. Já bateu o martelo aqui, cara, você vai ser policial militar, isso não há discussão. Não é abrir mão do sonho, é abrir mão do desejo que sufoca você. É disso que você tem que abrir mão, do sintoma, não do final. O final é você ser policial militar, isso você vai ser, não há dúvidas, mas os sintomas que geram branco, a ansiedade, a angústia que sufoca você, que gera um medo de você ser policial militar, é isso que você tem que finalizar. Abra mão do sintoma, abra mão do seu medo, não do seu sonho. Fala Caveira, como é que você está? Sempre bem. Rápido aviso para você, nessa quarta-feira mediu em um, em ponto, velho, a sua oportunidade de conseguir o seu ato e transformar a sua vida em ser policial militar. Gente, vocês pediram aqui, vocês olhem aqui embaixo no canal que vocês vão ver. Vocês pediram e nós estamos aqui para servir vocês, então tamo lá. As inscrições vão acabar rapidamente, velho, a sua oportunidade, curso online completo do Esquadrão PM. Esse edital é seu? Então faça a parte do Esquadrão PM. Sucesso, motivação em conquista, um beijo no seu coração. Falou, mano!